Se inscreva no meu canal e ative o sino para receber novos vídeos. E pela salvação do povo de Deus, não se preocupe, Deus salvará o seu povo apesar da sua traição, apesar da sua covardia, apesar da sua safadeza, apesar da sua mesquinharia, apesar da sua vileza, apesar de você ser um verme, Deus salvará o povo apesar de você ser um padre, traidor, herege, safado, imoral, adúltero, Deus salvará o seu povo apesar de você, sua víbora, sua desgraça vestida de estola e casula, seu blasfemo, seu cachorro, seu danado ao inferno, com satanás e com seus anjos, ao inferno, ao inferno, ao inferno. Olá a todos, vamos ver nesse vídeo sobre o inferno, se ele realmente é um lugar de fogo. Vamos ver também a opinião do Papa da Igreja Católica. Eu tenho a impressão que o Papa, ele eventualmente, recebeu os nossos irmãos, os testemunhas de Jeová, na porta do Vaticano para conversar, hein? Ha ha ha! Começo aqui mostrando para vocês uma entrevista no documentário, A História de Deus, com Morgan Freeman. Eu não vou colocar o vídeo do documentário aqui, por causa dos direitos autorais. Veja agora uma entrevista do autor de cinema Morgan Freeman, com o arqueólogo Julie Magnits, em Jerusalém. Sobre a morte e a ressurreição de Jesus, sabe responder se isso de alguma forma mudou a ideia da vida após a morte? Na Bíblia Hebraica, no Velho Testamento, não há nenhuma referência explícita sobre mortos irem para o céu ou inferno, depois de morrerem. Por isso, quando morrem, seu corpo vai para um local subterrâneo, que é chamado de Sheol, que é um lugar neutro. E a pessoa é esta morta? Exatamente, daí você está morto. Isso é bem diferente da crença desenvolvida no cristianismo. Quando a arqueóloga de Jerusalém fala que o cristianismo modificou a crença sobre a morte, do que será que ela estava falando? Primeiro, lá no jardim do Éden, o primeiro casal humano que lá se encontrava, teve uma conversa com um ser estranho. Esta passagem está em Gênesis 3, 4, que diz assim, Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Bom, se este ser estava dizendo a verdade, então por que as pessoas passaram a acreditar que elas não morreriam, mesmo morrendo? Aqui na Bíblia, a palavra chave, na página 6, Adão tinha uma alma imortal? Não, a expressão alma vivente não se refere ao espírito de Adão como imortal. Adão não tinha nada dentro dele que pudesse sobreviver à morte. Gênesis 7, 22 diz assim, E morreu tudo o que tinha o fôlego, neshma, do sopro de vida, ruá, ou espírito, em suas narinas, tudo o que havia em terra seca. Esse espírito seria exatamente o que? Sopro de Deus ou alma encarnada? Esta é a Bíblia restaurada israelita, em Gênesis 6, 3 diz assim, Então disse, Meu sopro não permanecerá por muito tempo no homem. O espírito que volta a Deus é o sopro de vida. Aqui é a Bíblia do peregrino, uma Bíblia católica. Aqui, na primeira nota de Lucas 23, 46, está assim, Eu não vou ler tudo porque vai deixar o vídeo muito longo. Vocês podem pausar e ler. Está assim, Deixa seu alento vital em depósito. Em tuas mãos está o meu destino. Esse espírito é um alento vital. Na página 2583 diz assim, Inferno. Os hebreus não têm o nosso conceito de inferno como lugar de castigo depois da morte. Ali ou aí jazem inertes. E na página 2487 diz assim, Não tem sentido no Antigo Testamento dizer que o corpo inerte fica no sepulcro e alma separada desse inferno. Então, a crença do povo da Bíblia, nas suas origens, Para eles não existia separação de espírito do corpo. A pessoa morria completamente. E esse espírito não era um fantasma. Era um alento vital, o sopro, como uma força de vida dentro da pessoa. Vocês podem assistir o meu vídeo, O que é o espírito da pessoa? Uma alma imortal ou o sopro de Deus como força da vida? Mas, no entanto, lentamente, um conceito pagão foi se infiltrando nas igrejas da cristandade, aos poucos. Então, o povo da Bíblia acreditava em espíritos encarnados. Mas veja o que diz o comentário bíblico Moody, na nota de Gênesis 37 e 35. Os espíritos desincorporados continuam a existir na região das sombras, Onde não há saída nem comunicação com Deus ou com o homem. É uma meia existência. Será mesmo que a pessoa morta ficava numa condição de mais ou menos viva? Aqui na Bíblia pastoral, católica, Apocalipse 20, 13 e 14. O mar devolveu os mortos que nele estavam. A morte e a morada dos mortos fizeram a mesma coisa. Espera aí. Morada dos mortos? Será isso possível? Essa tradução realmente está correta? Aqui no jornal Folha de São Paulo, numa matéria de 15 de setembro de 1996, As referências que foram traduzidas como Inferno no Novo Testamento eram dirigidas a algo muito concreto. Jhena, literalmente se fica o Vale do Inom. Tratava-se de um precipício profundo à sudeste de Jerusalém, que se tornaram notório porque, desde tempos imemoriais, ali se praticava o sacrifício e que crianças eram oferecidas a diferentes divindades. Mais do que uma ironia, portanto, foi uma espécie de sintoma psicótico, o retorno do reprimido no contexto da doutrina cristã, não como ato, mas como alucinação paranoica. Foram os poetas, sobretudo Dante para os católicos, Milton para os protestantes, que consolidaram o inferno como tema trágico, por excelência da civilização ocidental. Nesta foto, vemos um conceito pagão sobre a morte. O livro A Bíblia Hoje, de Alfredo Luple, da editora Paulinas, na página 41. Os lugares divididos, como a Terra, o Céu, o Oceano Celeste e o Céu Impírio, aonde Deus habita. E para baixo, o Shiló, onde seria a morada dos mortos. Debaixo da Terra se localiza o Reino dos Mortos, o Alentúmulo, onde vão se reunir os falecidos. Aqui, neste livro vendido para católicos, uma clara aceitação do conceito pagão de pós-morte, sendo absorvido completamente dentro da cultura cristã. Então, qual era a crença do povo da Bíblia? Aqui eu tenho a Bíblia Shevim. A alma humana sobrevive à morte como espírito desencarnado? Não. Ezequiel 13,19, na nota, O espírito sair da pessoa como uma forma viva, separada do corpo, era um conceito pagão. E era usado em ritos de magia negra. Olha que interessante. Em Marcos 12,26, diz assim, na nota, Seria um absurdo Deus declarar que Ele é no presente o Deus dos mortos. Digno de nota, dos não existentes, sendo Deus dos vivos, Ele garante a ressurreição. Porque eles não acreditavam que uma alma se separava do corpo. Em Daniel 12,2, está assim, na nota, Dormem no pó, estão mortos na sepultura. A ressurreição é para os justos e injustos. Uns para a alegria eterna e outros para o castigo eterno. Vemos que justos e injustos estão dormindo no pó. Dormindo é uma maneira de dizer que estão mortos. E provérbios 7,26,27, diz assim, na nota, Mas também a total desmoralização da personalidade e a morte eterna. A condição para os impenitentes que não aceitavam a correção de Deus Era a total inexistência eterna, sem a permissão divina de voltar a viver na ressurreição. Mas vejam agora o mesmo tradutor que explica qual era a crença do povo da Bíblia e dos cristãos. Ele rapidamente muda de opinião. Aqui na nota de Ezequiel 31,15, diz assim, Ou além, a palavra hebraica Sheol, que consta no texto original da tradução brasileira, Se traduz por inferno. Na antiga versão de Almeida, em razão do patriarca Jacó dizer que ia para o Sheol, Gênesis 40,2,38, onde se traduz por sepultura, Não se trata do inferno. Aqui ele está relacionando ao inferno de punição eterna, o inferno de fogo. Mas agora veja o que ele diz, O além é mais exato. Mas eu pergunto, como pode ser o além mais exato? Na verdade, aqui não é o além. Aqui é voltar a viver na ressurreição. Então eu fiz o título assim, Inferno está errado, mas o além é mais exato? Sim e não. Por quê? Não existe homem mortal. Esta alma não está no além. Ela aguarda ressurreição. Este ensino começou a ser modificado. Esses pregadores começaram a mudar o seu estilo de ensinar a Bíblia, porque o público no geral já estava acostumado a ter o conceito que suas almas eram imortais, como se fosse um direito adquirido, dado por Deus. Vemos que isso não é verdade. Em resumo, a imortalidade da alma é uma ideia grega concebida nos antigos cultos de mistério, elaborada pelo filósofo grego Platão. Como o neoplatonismo afetou a cristandade apóstata? Aqui no livro Filosofia vs. Bíblia, um problema milenar ou todo, na páginas 124 e 125. O bem e o mal é uma forte linha filosófica pérsica, da qual Santo Agostinho foi um dos principais poentes antes de se converter ao cristianismo neoplatônico. Após sua conversão, fundiu-os aos pensamentos paulinos, que foram adaptados ao cristianismo católico medieval, passando a ser o fundamento da crença da existência e imortalidade da alma. Assim, quem acredita na imortalidade da alma, crê na filosofia de Platão. E se a filosofia é a invenção da razão, sendo invenção é ficção, se é ficção são apenas falácias religiosas que, através do maniqueísta Santo Agostinho, chegou ao cristianismo medieval, tornando-se o fundamento dos espiritualistas e outras teologias católico-protestantes que acreditavam na existência e imortalidade da alma. Desta maneira, esta filosofia pagã, agora já completamente infiltrada nas igrejas da cristandade, passou a ser um ensino comum. Uma senhora, uma católica, num fórum da internet que disse assim, O diabo gosta de quem ignora sobre. Os ensino de Jesus que, fala do fogo do inferno. Jesus usa Isaías 66 e 24 em Marcos 9 e 43 e 48 para ilustrar a cerca deste lugar de fogo. O inferno Jesus ensinou em inúmeras vezes acerca deste lugar de inferno para as pessoas escaparem. Observação. Eu fiz a minha parte para vos mostrar a verdade e para mais informações liga-me. Corram e liguem para ela antes de queimar para sempre na churrasqueira do diabo. Telefone meia, meia, mole, meia, meia, dura. Aqui no dicionário Vine, Hades é lamentável quando traduzido por inferno, ou sepultura, ou sepulcro. No Novo Testamento, sempre deveria ser traduzido por Hades. No Antigo Testamento, os tradutores não foram uniformes na tradução. Na tradução do Novo Mundo, na nota, está Sheol. Sheol, latim, inferno. Isto é, a sepultura comum da humanidade. Aqui na Bíblia Sacra, Vulgata, Gênesis 37, 35. Chorando, descirei para o meu filho ao inferno e preservando ele no pranto. Aqui, Jacob sofria pela perda do filho, que na verdade estava vivo. Mas vemos aqui que o patriarca ansiava ir para o inferno para se juntar a seu filho. No comentário bíblico, Matou Henry. Na mesma nota de Gênesis 37, 35. Tudo foi em vão. Jacob recusou-se a ser consolado. Ele era um pranteador obstinado e decidido a chorar até descer a sepultura. Mas o inferno como sepultura aonde ele acreditava já estar o filho dele ali. Aqui é algo interessante. No Salmos 16, 10. Veja a confusão criada. No Velho Testamento, Jesus iria para o inferno também. Aqui na Bíblia Pentecostal, Sheol é vertido por inferno. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Aqui no Novo Testamento, os apóstolos Pedro e Paulo aplicaram este versículo a Cristo e a sua ressurreição, que é o Salmos 16, 10. Quando o Novo Testamento cita passagens alusivas ao Sheol, geralmente emprega a palavra grívia Hats como correspondente, onde Jesus também esteve morto por três dias. Na Bíblia, diz tudo pentecostal. Novamente, Eclesiastes 9, 5. Deixa claro que o inferno, como o Sheol, é traduzido em outras passagens bíblicas, não é o lugar de suplemento e dor, mas de completa inatividade. Aqui, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, porém, tu vais. Não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Quando o inferno passou a ser de fogo, aqui na Bíblia de Estudo de Genebra, dos tradutores que fazem bíblias para as igrejas evangélicas, em Lucas 16, 23. Hades, o nome gregosal para o lugar dos mortos, no Novo Testamento, ele não é usado com referência ao Justus. Aqui, aclamenta um lugar de tormento, o Suthi Hel, o inferno, ele cita Marcos 9, 43. Mas ali não tem inferno. Errado, ali se encontra Gênero. Não é inferno. E outra coisa que está errada, ele diz que no Novo Testamento, Hades, não é usado com referência ao Justus. É sim, porque Jesus esteve lá no Hades por três dias, morto. A nota diz assim, Sheol, literalmente, a sepultura. Em provérbios, Sheol é o destino adequado dos tolos, não porque é um lugar de tormento, como é o inferno, é mais tarde descrito. Ele continua escrevendo assim, mas simplesmente porque aqueles que vão lá ter perdido a possibilidade de relação com a vida e relação com Deus. E aqui, de novo, na tradição do Novo Mundo, sobre o Vale de Inom, Marcos 9, 43. Glossário, Glossário, Ghena, nome grego do Vale de Inom, ao sul e a sudeste da Antiga Jerusalém, foi profeticamente mencionado como o lugar onde cadáveres seriam jogados. Não há evidência de que animais ou humanos fossem jogados na Ghena para serem queimados vivos ou atormentados. Assim, ela não pode simbolizar um lugar invisível onde almas humanas são atormentadas eternamente no fogo literal. Em vez disso, a Ghena foi usada por Jesus e seus discípulos para simbolizar a punição da segunda morte, ou seja, destruição eterna ou aniquilamento. Na Bíblia Ave Maria, vemos a consequência de ir para o fogo da Ghena ou Ghena, que é um lugar simbolizado por Jesus, que significa destruição total. Quem persegue o seu irmão não vai para o Hades, inferno, depois de morrer, mas para a Ghena e não receberá a ressurreição. Mateus 5,22 Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado por juízes. Aquele que disser a seu irmão Haca será castigado pelo grande conselho. Louco será condenado ao fogo da Ghena. Assim, temos as definições. Hades, a sepultura comum da humanidade, o domínio da sepultura, também latim, infernos, e Ghena, ou Ghena, que é o símbolo da destruição total, que é o símbolo vale de Inom. No grego e no hebraico não existe a ideia de um suposto inferno de fogo, porque não existe Hades de fogo. Aqui, edições paulinas, Bíblia Sagrada da Igreja Católica, veja aqui, em Mateus 25, 46, esses irão para o suplício eterno, os justos para a vida eterna. Errado, e segundo a Telação de Censos 1,9, perdição eterna, traduzidos de forma errada. No Novo Testamento internelear, Mateus 25, 46, vemos a palavra Colossus para castigo eterno. Em 2 Tessalonicenses 1,9, vemos que é Oletros, que é destruição. O castigo é permanecer completamente em condição de destruição. Livro de Estudo, Nova Tradição Lenguagem de hoje, na nota do Salmo 104,35, que desapareçam da Terra aqueles que não querem saber de Deus e que os maus deixem de existir. Como a falsa doutrina do inferno se estabeleceu na cristandade, aqui na Bíblia de estudo LTT, na nota de Mateus 5,22,15. Inferno, Gêna, sempre traduziremos Gêna para inferno, inicial maiúsculo, sempre traduzindo Hades, quando referindo-se a descrentes, para inferno, inicial minúsculo, e quando referindo-se a crentes, para a sepultura. Gêna, inferno, é o mesmo lago de fogo, aonde o Hades inferno será lançado ao final dos tempos, Apocalipse 20,14. E segue-se as notas. Vamos lá. Primeiro, Gêna, Valedinon, não é inferno, sepultura. A Gêna simboliza a destruição total dos maus, os ímpios. Segundo, Hades é equivalente a inferno, sepultura, mas não existe Hades de fogo para ensinar sobre inferno de fogo. Terceiro, Hades é equivalente a sepultura, mas os pecadores injustos também estão juntos dos servos de Deus e aguardam a ressurreição para a saída do inferno. João 5,28,29. Quarto, inferno não é lago de fogo, este último é equivalente à Gêna de fogo, lugar de destruição total para os ímpios que não ressuscitarão do Hades. Inferno. E aqui eu mostro para vocês uma prova definitiva de que é de propósito que tradutores envolvidos com essa doutrina pagã do Deus torturador. Uma mesma tradução ao meio da corrigida e fiel que não tem nada de fiel. Veja que no Salmo 9,17 eles traduzem assim os ímpios serão lançados no inferno que é a tradução de Sheol. Agora em Jó 14,13 diz assim que me escondesses na sepultura Sheol a mesma palavra que vocês podem ver é traduzida de forma diferente a fim de dar uma ideia diferente para uma mesma palavra sendo que a intenção do tradutor é que os ímpios sejam lançados no inferno de fogo e que os bons o mesmo inferno para a sepultura e que estes na sepultura recebam ressurreição. Exatamente o que nós vemos aqui na Bíblia LTT uma tentativa de manipular o resultado da doutrina transformando o Hades em um inferno de fogo que seria equivalente a uma gêna de fogo e que gêna de fogo não tem nada que ver com Hades e Sheol. Oh, hey não problema Para mais informações vocês podem assistir este vídeo meu O Rico e Lázaro Agora nós vamos ver sobre a ressurreição dos mortos que vão sair do Hades da sepultura João 5, 28 Não fique admirados com isso pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele e sairão os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento E agora chegou o momento de mostrar para todos vocês o que o Papa disse sobre o inferno Prestem muita atenção parece que ele esteve conversando com os irmãos na pregação vamos ver Opa aconteceu um problema aqui espera vou arrumar pronto na revista veja do dia 4 de abril de 2018 na página 37 o Papa afirmou que as almas ruins não estão sujeitas a um castigo real elas recebem o perdão de Deus enquanto aquelas que não podem ser perdoadas estão destinadas a desaparecer o inferno em suma não existiria o que é certo para o pontifício é o desaparecimento de almas pecaminosas é realmente comovente ver um grande líder da igreja católica concordando com o irmão Charles T. Russell veja o que disse ele um Deus que usasse seu poder para criar os humanos prevendo e predestinando que seriam atormentados eternamente não poderia ser nem sábio nem justo nem amoroso suas normas seriam inferiores a muitos homens então fica determinado assim o que a Bíblia realmente ensina os que fizeram coisas boas sairão do Hades inferno pessoas ruins vão receber uma nova chance no paraíso os ímpios serão destruídos e desaparecerão fica esclarecido qual é a melhor tradução Mateus 25 46 e 2 testemunha 1 na tradução do novo mundo estes partirão para o decepamento eterno esses mesmos sofrerão a punição judicial da destruição eterna essa é a tradução correta conclusão simplesmente os maus os pecadores impenitentes serão destruídos para sempre viver para sempre é um prêmio que será dado somente aos fiéis João 3 15 16 se os maus durassem para sempre seria uma recompensa mas isso não ocorrerá serão colacim decepados da vida ou apolumi destruídos não podemos fazer nada contra a verdade mas somente a favor da verdade 2 Coríntios 13 8 agradeço a todos vocês de coração tenho certeza que Deus tenha abençoado vocês convide seus familiares avante testemunhas de Jeová pelo mundo todo na pregação do reino de Deus